E aí galerinha, beleza? Aqui em Fala Segara e hoje eu vim aqui trazendo mais um vídeo pra vocês Dessa vez trazendo mais um vídeo de disputa Pokémon, exatamente, tô aqui com o Leka Leka, sempre você começa escolhendo, é sempre, na verdade, eu começo escolhendo os Pokémon Então, hoje você quer começar? Beleza, quero ter as fotos Beleza, então já pode escolher seus números aí Essa série aí eu já gra... eu... já faz um tempo que eu já gravou ela Então, se vocês não sabem como ela funciona, vocês vão ver ao longo do vídeo, beleza? Eu espero que vocês entendam, né? E pode falar o número já, Leka Tomara que você tenha azar Dez, deixa eu ver... Ho-Oh, nossa, você já tem um Ho-Oh, vou pegar o vidrinho aqui pra eu lembrar Beleza, qual que é o outro número, mano? Deixa eu ver... vou chutar... Qual? 14, vai O último, você ganhou um Ho-Oh e um Zapdos, beleza Ganhou dois pássaros, mano Só nas penas hoje Tá, você toma seus vidrinho aí pra você saber quais os Pokémon que você vai usar Que agora sou eu quem vou escolher os números, tá? Beleza, vai lá É, eu vou escolher o número 3 Qual que é o número 3? Hum... Raikou Raikou? Tá, nossa, mano Mano, eu acho que eu tenho alguma ligação com o Raikou Porque todo vídeo de Pokémon que eu faço, velho É, quase sempre eu pego o Raikou Mano, sério, eu acho que o Raikou me ama Tá, mas agora eu escolhi o qual? Eu escolhi o 3, né? Então agora eu vou escolher o 6 Qual que é o 6? 6, 6, 6, 6... Aqui Articuno Articuno... Nossa, eu acho que eu escolhi os meus do passado Sei lá, mano Qual foi mesmo? Foi o Raikou e o... O Articuno E o Articuno, tá Então é isso aí, gente Agora a gente vai ser teleportado aqui Nessa arena Pra gente abrir as nossas Pixelmon Lucky Block Abre lá do outro lado, Leco Senão você vai... É, vai lá Fica aí que eu fico do outro lado, então Vai Beleza Tá, calma Aí a gente vai abrir por 3 minutos Essas Lucky Block Pixelmon Aí após a gente ter aberto A gente vai começar a nossa batalha Dentro dessa arena linda e maravilhosa Eu vou defender o ginásio do Trovão ali Ó, vou pegar a minha insignia do Trovão também Que eu, inclusive, esqueci de pegar ela E o Leco vai defender a insignia da Terra, na verdade Então é isso aí, Leco Vamos lá pegar nossos... É... Nossos Lucky Block Pixelmon E a contagem vai começar em 1, 2, 3 e... Agora Na verdade A gente tem que setar nossos lendários primeiro, né, véi? Eu esqueci desse detalhe Nossa, então não começou nada Calma É... Nós vai ter que pegar o lendário aqui, Leco Posso te dar? E eu pego o meu? Beleza, então É isso aí, gente Nosso time esquecido desse detalhe Mas não tem problema A gente vai pegar os nossos lendários aqui rapidamente Tá Agora a gente já tá pronto Como vocês podem estar vendo aqui no canto Eu já peguei É... Os nossos lendários Enquanto eu, como o Leca, pegamos, né, Leco? Você tá aí certinho com o seu... Com o que é mesmo os lendários que você pegou? Roo... É... Errou o zapos Ah, tá, então Beleza Eu tô aqui com o meu Raikou e meu Articuno Nossa, mano É Articuno o meu, né? Isso É Articuno ou sou Ikune, caramba? Articuno Ah, tá Eu entendi errado Hoje eu tô meio bugado das ideias, né, Leca? É, ou eu tô bugado É, não sei Nós tá meio retardado Eita Nossa Não, mano Mentira Qual que é a probabilidade de ver isso? Mano, infelizmente eu vou dar gain e mod aqui, Leca Porque veio um templo Nossa Nossa, mano Fiz uma cagada imensa aqui Nunca tinha acontecido isso antes comigo, gente Sério mesmo Caramba, mano Que azar, hein, véi Mas beleza Não seria tanto azar, assim Se fosse na versão antiga Mas... Eita, que merda é essa? Que que é isso, mano? Porque na versão antiga do Pixelmon É... Ao invés de vir esse negócio aqui Que eu não sei... Que eu não faço ideia do que é Nem sei se dá pra quebrar isso Viria uma Master Ball Que quando você clicasse com o botão direito nela Ia vir uma Orb, véi Mas, pelo visto Essa versão aqui Mais nova não tem, né Então isso prejudica um pouco nós Nossa, vou dar dificult, véi Ai, caramba Nossa Explodi Creeper aqui, mano Ai, caramba Eu não... Nossa Caramba Eu não dei o meu... Eu não dei game hooli E eu também não dei spawn point Ai, caramba Calma, não me mata não Deixa eu voltar lá pro meu lugar Caramba Eu esqueci de fazer muita coisa agora Ai, droga Ainda bem que meus testes estão ali no chão, né Ainda bem que eu não me joguei pelo mundo Porque senão Eu ia me ferrar inteiro Tá, mas beleza, gente Tem um belo de um tempo agora Aqui, ó É, já acerta seu spawn point aí, Lê Que eu vou dar game hooli aqui também Porque... Ah, esqueci, esqueci Sim Game hooli Tá É, beleza Deixa eu ver se tá tudo certinho aqui Minhas Lucky Blocks Nossa, eu achei que ia crashar um Minecraft agora Mas, pelo visto, tá tudo certinho aqui Então vamos continuar abrindo nossas Lucky Blocks Porque a gente não tem tanto tempo, véi Pra falar a verdade A gente tem menos de um minuto, tá ligado? A gente tem menos de um minuto pra abrir isso aqui Então eu vou abrir louco aqui Porque eu não tenho Pokémon suficiente, Lê Que eu vou me ferrar E eu não quero perder pra você de novo, mano Eu não quero perder pra você Pode perder, eu não ligo não Ah, é... Ah, tá... Ah, tá bom Ai, caramba Tá vindo tudo menos Pokémon, tá ligado? Ai, que merda Ah, mano O tempo tá acabando, véi Calma Pega isso aqui Pega Caramba, moleque Beleza Ai Vai, mais... Mais Lucky Block Não tá vindo Pokémon bom, Lê, que ferrou No mim não veio nenhum, relaxa Você já tem os seus seis? Eu tô pior que você Eu tenho um monte aqui, mas nenhum presta Tá Nossa, véi Falta muito pouco tempo pra acabar, Lê, que... Falta muito pouco tempo Você não tem noção Falta segundos, véi Calma Vamos pegar aqui Vamos tentar, né Eita Talvez você venha alguma coisa boa aqui agora Não tá vindo nada Não tá vindo nada Pra mim também não Tá vindo aqueles Magic Cap Sério? Nossa Isso aí é o pior, hein, véi Tá Falta cinco segundos pra acabar Então praticamente acabou já Tá Só mais a última Beleza, gente Acabou o tempo aqui Você conseguiu pegar seus seis, pelo menos? Peguei, peguei Ufa, véi Porque eu pensei que eu não ia conseguir pegar Mas beleza Vamos... Então Aqui é lá no nosso PC E escolhi o nosso time Mano, só deixa eu tirar essa chuva escrota do caramba Que atrapalha, né, véi Vamos combinar Mas beleza Eu vou escolher aqui meus Pokémons É, eu não tenho tanta escolha pra fazer Então eu vou tirar aqui É, eu vou substituir esse E eu vou substituir também esse, tá Parece que eu já formei meu time aqui, Lê Que você Você... Tá, como aí? Você não tá vindo mais aqui, Block, não, né? Não Tô tentando chegar aí no PC Tá Vem aqui então, mano Eu já escolhi meu time Então é isso aí, gente Vou esperar o Leka Escolher o time dele E assim que ele tiver escolhido A gente vai começar a nossa batalha Tá, agora eu e o Leka Já estamos prontos pra nossa batalha E vamos nessa, Leka? Bora Vai, então ataca o seu primeiro Pokémon aí na Praça of Plate mesmo E vamos que vamos Eita, que que é isso, véi? Eita, bugou Nossa, que bug louco Nossa, depois de ter bugado muito feio aqui, né, Leka? Mas vamos lá, vamos lá sim Um pouquinho O quê? Mais um pouquinho de bug É, tá bugando muito estranho Mas beleza, né? Vamos ver se a gente consegue usar algum ataque bom aqui no Leka Calma, esse ataque foi de um TM que eu consegui, hein? Será que vai ser bom? Não faço ideia É, não deu merda nenhuma Tá Que Pokémon eu posso pegar Pra tentar derreter o... Derreter, olha Pra derrotar o... Eu não sou barra de ferro, não É Tá Mas esquece que eu falei Vamos Vamos ver o que eu consigo fazer aqui Vai, será que esse ataque vai ser bom? Nossa, merda nenhuma, véi Não fiz merda nenhuma no seu... Seu Pokémon Tá O que que eu posso fazer aqui? Vamos ver Vai, Salamence Seu lindo Ai Ó Vai Nossa, que que foi isso, véi? Você tá arrancando muito life É uma pedrada É ataque de pedra que você tá usando? É, tipo ataque de pedra Ai, morri Legal Tá, mas pelo menos o meu Salamence arrancou um pouquinho de life dos seus ápidos aí, né? Foi, digamos, bom Mas agora eu quero ver você ganhando o meu Articuno agora, mano Quero ver Quero ver você ganhando o meu Articuno, vai Dá uma voadinha Eita, lego Nossa, véi O que que você falou? Caramba Eu não sei qual ataque é melhor, véi Vou chutar aqui Ai, 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 ai Vai, Articuno, pelo amor de Deus Vai, seu lindo Ó Ó Aí, matão Boa Nossa, foi complicado matar esses ápidos do Leica, hein Na moral mesmo É, você pode usar qualquer item aí que Tipo, se você tiver algum item de curar seu Pokémon, você pode usar, beleza? Agora que você fala, rapaz Você tem? Ah, seu Pokémon de fogo, mano Isso que... Tá, relaxa Eu falei isso pro Leica porque eu tenho um ataque bom pra caramba aqui, gente Ele não... Ele nem tá ligado o que é Rapaz, isso é grande, hein Nossa, verdade Agora que eu reparei, mano Eita Meu Gyarados é gigante É, o meu Gyarados e meu... Acho que era o Alakazam que eu tenho aqui Eles bugaram Simplesmente eles estavam duplicando no PC, tá ligado? Então eu tive que eles... Eu tive que dar give neles de novo Mas eu acho que não interferiu em muita coisa Nossa, o Gyarados matou um lendário Tá, mas... É, porque o seu lendário é de fogo e o Gyarados é de água Então é bem provável que isso vai acontecer Mas beleza Eita, esse Klingkang... Sei lá qual é o nome dessa merda Ele é de metal, né? Não me lembro Eu acho que é, mas... Nossa, morreu Morri, na verdade, eu... Caramba, eu sou... Eu sou retardado, né? Eu sou eubu Tá, vamos ver se nosso Raikou vai aguentar esse... Esse Klingklang aí Nossa, eu nem sei falar o nome desse bicho Desse bicho feio aí Raikou é elétrico Vai, Raikou Ué, não vai... Não, não, não dá dano O quê? Nossa, moleque! Eita, só foi uma também Deixa eu buscar ele do além lá Eu percebi que esse me-ataca é meio difícil de acertar Mas... Quando acerta, moleque, você... Você pode se preparar que você já vai morrer Quando acertar Calma Vai, Raikou Ah, é... Esse... Esse Pokémon é de gelo, não é? É É de gelo? Nossa Ferrou, porque eu nem sei o que eu tenho de Pokémon aqui Eu só tenho um Alakazam Será que ele vai funcionar? Não faço ideia, véi Vai, vamos ver Vamos testar, né, gente? Porque pelo que eu vi lá Nossa, ele só tem ataque psíquico Será que esse aqui é bom? Vai Nossa Caramba, véi Você vai me matar, eu sei Ai, meu Deus Caraca, nossa Eu nem sei os ataques desse... Que esse Pokémon aqui tem Relaxa Relaxa que eu tenho o meu Raikou aqui lindo Morra, Raikou Não Ele não vai morrer, véi Ele não vai morrer pra esse Pokémon seu aí Eu tenho certeza que isso não vai acontecer Não Certeza, Lico Vai, é esse ataque mesmo que tá funcionando Então eu vou continuar usando ele Nossa, já tá ficando de noite aqui E essa batalha não decidiu quem ganhou ainda Vai Que Pokémon é esse, Lico? Que Pokémon é esse? Ó, ai, de fogo Caramba Não sei o que eu vou fazer, véi Meus ataques tão acabando Tudo tá acabando E eu não sei o que eu vou fazer, véi Ai, tá tirando muito Eu preciso tomar uma providência aqui rápido, véi Vai Moça Nossa Vai, vai, Raikou Boa, moleque Boa Eu te amo, Raikou Camerupti Ixi, mano Eu vou Eita, calma É que eu ia fazer mesmo Aqui É isso que eu tinha falado pra vocês Eu vou reviver Nossa arte de Kuno, né Porque eu acho que é um dos Pokémon mais fortes que a gente tem Então vai lá Vai lá Ah, ganhei de novo De novo, véi Ah, mas Nossa Eu vou me ferrar Você vai me matar Não vou, não Nem vou falar porquê, né Ai Será que eu consegui, gente? Nossa, consegui Agora falta o que? Falta esse Pokémon seu? Vai Vai, Articuno Eu confio Confio em você Não 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 Nossa Ah Tomara que esse seja o último seu Não Não, mano Ganhei Nossa Sobrou um Pokémon meu Sobrou só esse Só esse Olha o salvador da base Ai, caramba, véi Eu não tinha mais nada pra usar Não Será que isso aqui Mano, deixa eu testar o negócio Será que eu poderia usar isso? Eu acho que não, mano Isso aqui é pra usar fora da batalha Não é possível Deixa eu dar uma testada aqui antes Ah, tá Isso aqui é pra entregar antes É pra usar antes da batalha Porque senão já Já é me matar aqui, tá Mas, Leca Você ganhou Você merece minha insígnia Aí já toma isso Que eu não quero mais saber dela Passa logo, rapaz E é isso aí Eu espero mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo E se vocês gostaram Não esquece de deixar o like Porque o like é muito importante É a única forma de eu saber Que vocês estão gostando do meu vídeo E é nóis Comenta aí também O que você achou E é isso aí Muito obrigado por ter assistido até agora Valeu Fui E aí E aí E aí E aí E aí